E quatro pessoas foram presas pela Polícia Civil, acusadas de fraudar o sistema de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação em Bragança Paulista e Atibaia. O Angelito Neto é quem acompanha essa história e tem todos os detalhes agora. Boa tarde, Angelito. Exatamente. Olá, Karina, boa tarde. Policiais civis de Bragança Paulista, junto com os agentes do Detran de São Paulo, prenderam quatro pessoas em flagrante na Operação Falanges, deflagrada para desmontar esquemas que facilitavam a obtenção de CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. Foram feitas buscas domiciliares nas cidades de Bragança Paulista, Atibaia e São Paulo, sendo que vários objetos foram apreendidos, como vocês estão vendo aí nas imagens. Entre eles, computadores com editor de textos e imagens, que forjavam comprovantes de residência em formato de contas telefônicas com endereços fictícios da capital paulista. Além de 40 jogos de silicone contendo impressões digitais de clientes para o acesso à biometria junto ao Detran. O CFC forjava as aulas práticas com tais moldes. No momento da abordagem, o sistema estava com aulas práticas, porém, sem a presença de alunos. Quatro pessoas foram autuadas em flagrante pelos crimes de associação criminosa. O proprietário, dois instrutores da autoescola acusada e mais uma pessoa foram presos. Todos irão responder por falsidade ideológica e formação de quadrilha. Karina. Um caso absurdo, né? Obrigada, Angelito, pelas informações.